Olá meus amigos e minhas amigas beneficiários do INSS, finalmente a data de pagamentos foi confirmada do 14º salário com divulgação dos calendários para todos os aposentados e pensionistas. É isso mesmo pessoal, o 14º salário foi aprovado para os aposentados e pensionistas, uma notícia maravilhosa saiu, também foi divulgado o calendário para o pagamento dos segurados do INSS que vai começar agora no final do mês de janeiro e você vai descobrir agora na live de hoje então quem é que vão ser os primeiros a receber esse dinheiro tão esperado. A gente vai mostrar aqui com exclusividade esses calendários que foram liberados e por isso que eu já convido você aposentado que está assistindo essa live, está acompanhando ao vivo essa live nesse momento a ficar conosco aqui, eu convido você a ficar conosco até o final para acompanhar essas novidades porque além disso, além do 14º salário, além dos calendários, a gente tem aqui informações também sobre a prova de vida do INSS para você que não sabe, agora em 2022 volta a ser obrigatório esse exame e a gente vai detalhar tudo aqui para vocês até mesmo com as datas também, então acompanha essa live muito importante realmente com notícias muito muito boas para você aposentado. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Portal do INSS, o seu canal de notícias oficial. Pessoal, muito obrigado pela sua presença, pela presença e de cada um de vocês aqui novamente em mais uma live, iniciando hoje um boletim INSS muito mais do que especial, 14º salário aprovado, calendário de pagamentos foi divulgado e por isso que a gente precisa começar então com uma frase maravilhosa para deixar o seu dia ainda mais bonito, né? Não é fácil sorrir quando as coisas não vão bem, mas lembre-se que Deus está ao seu lado em todas as horas. Essa frase é para você que acordou um pouco desanimado, as coisas não estão indo bem, calma que tudo é passageiro, Deus está sempre do nosso lado e essa fase ruim também vai passar, tá ok meus amigos? Meus queridos, vamos passar agora direto para a vinheta, porque hoje sim a live está recheada de informação, a gente não pode perder tempo e eu sei que vocês estão muito ansiosos aí para descobrir essas datas. Solta a vinheta, editor! Meus amigos, já estamos de volta e agora sim vamos dar início a essa live, você que está acompanhando ao vivo já vai se inscrevendo aqui no canal, ativando o sininho das notificações também E claro, compartilhando essa live muito importante porque eu vou mandar um abraço daqui a pouco para quem compartilhar e comentar aí embaixo, tá certo? Vamos iniciar aqui com uma informação muito importante pessoal, acompanha comigo, veja só Atenção aposentados e pensionistas do INSS, aqui vai uma notícia que pode ser crucial para continuar recebendo seus proventos. O INSS voltou a exigir a realização da prova de vida em 2022 e será preciso a confirmação da condição para continuar recebendo os pagamentos durante esse ano. Após ser suspenso em diferentes momentos da pandemia de covid, para evitar a aglomeração e contaminação pelo vírus durante os anos de 2020 e 2021, Em 2022 agora, a prova de vida volta a ser obrigatória para manter os benefícios concedidos pelo órgão. Todo segurado pessoal, ou beneficiário do INSS que não realizar a prova de vida, passa então a ter o seu benefício suspenso a partir de junho, do mês de junho, desculpa, de 2022. Isso vale para aqueles que não realizarem a prova de vida no mês de aniversário do titular do benefício, tá ok? O procedimento deve ser feito junto ao órgão ou instituição financeira responsável pelo pagamento do benefício previdenciário no mês de aniversário do titular. Portanto, a partir de julho de 2022, caso a pessoa não realize a comprovação de vida no mês de aniversário, terá sim o seu benefício cancelado. Então pessoal, muita atenção, estava temporariamente suspensa essa prova de vida, né? O presidente da República, Jair Bolsonaro, havia suspendido por conta dos riscos da pandemia, mas agora em 2022 já vão então retomar essas atividades normais e com mudanças, pois como vocês viram aí, será agora no mês de aniversário do segurado, tá certo? Eu vou deixar agora na tela com vocês a nossa equipe, vai colocar na tela para vocês um calendário de vencimento e os prazos finais para fazer a prova de vida, tá? Já está aí na tela para você, vai ficar durante uns 20 segundos para você acompanhar e qualquer coisa aí, você pode dar um pause na tela para saber até quando você deve realizar esse exame, tá ok? Agora sim, meus queridos, vamos falar de 14º salário, porque temos informações muito importantes. Logo na sequência disso, eu vou passar então o calendário de pagamentos que vai iniciar nesse mês de janeiro. Acompanha com atenção, pessoal! 14º salário. Aposentados podem receber até março o pagamento pelo INSS. O projeto de lei que estabelece o pagamento excepcional de um 14º salário para beneficiários do INSS foi aprovado pela CFT da Câmara dos Deputados, né? A Comissão de Finanças e Tributação, onde ficou dois meses em tramitação, né? O pessoal ali está dizendo parado, mas só para fazer então um reajuste, né? Ajustar essa matéria, não ficou parado. O projeto ficou em tramite e por isso que foi aprovado, né? A proposta então foi criada para minimizar os impactos financeiros da pandemia e, se aprovado, as parcelas serão pagas em março de 2022 e março de 2023 no máximo, limitadas a até dois salários mínimos. Agora o texto será examinado pela CCJ da Câmara, que é a última comissão a fazer a avaliação, a partir do dia 2 de fevereiro. Não há uma data determinada para que seja emitido um parecer do grupo, mas como a proposta tem caráter conclusivo e tramita em regime de prioridade, as expectativas são de que seja aprovado logo na volta do recesso parlamentar, ou seja, já no início de fevereiro os pagamentos podem acontecer antes de março. Ou seja, pessoal, está em caráter conclusivo a tramitação do 14º salário e, como vocês sabem, aí os parlamentares estão em recesso nesses dias e retornarão no dia 2 de fevereiro às atividades normais, né? Data aí em que o 14º salário pode já ser pautado novamente e com uma apuração ser aprovado. Então nós temos uma data estipulada para pagamentos no mês de março de 2022, mas que pode sim e temos totais chances de ser liberado esses pagamentos já no início do mês de fevereiro, assim que os parlamentares voltarem desse recesso, tá certo? Agora eu vou passar aqui para vocês, eu peço total atenção de cada um que está acompanhando essa live nesse momento, porque o INSS divulgou hoje o calendário de pagamentos dos beneficiários no mês de janeiro, pessoal, referente ao salário de janeiro do INSS. Veja só, começam recebendo então os beneficiários que recebem até um salário mínimo por mês e com o NIS final número 1. No dia 26 de janeiro, na quarta-feira, recebem os beneficiários com o NIS final número 2. Dia 27, NIS final número 3. E assim, respectivamente, como vocês podem acompanhar aí na tela, esses pagamentos vão se encerrar no dia 7 de fevereiro. E por último, vão receber então nesse dia os beneficiários com o NIS final número 0, tá certo? Temos também aqui a tabela para quem recebe acima do salário mínimo por mês e como vocês estão acompanhando aí sim começam a receber somente em fevereiro no dia 1º. Mas lembrando, mesmo que seja pago em fevereiro, esses pagamentos são referentes ao salário do mês de janeiro, tá ok? Então, no dia 1º de fevereiro, recebem os beneficiários com o NIS final número 1 e 6. Na quarta, dia 2 de fevereiro, recebem os beneficiários com o NIS final número 2 e 7. E também se estenderá até o dia 7 de fevereiro, esses pagamentos, onde por final, vão receber os beneficiários com o NIS final número 5 e 0. É importante repassar isso aqui a vocês, para que ninguém perca a data de saque do seu salário, né? E por isso, que ao longo dos dias aqui, a gente vai relembrando vocês, vai reforçando esse calendário para que não ocorra nenhum erro com o seu pagamento, tá certo, meu querido amigo? Agora, como prometido, eu vou mandar aqui um forte abraço para quem estiver compartilhando essa live, para quem já compartilhou, para quem comentou aí também. E muito obrigado aí para a Rita Aielo, da cidade de Bauru, em São Paulo, já compartilhou a live. Abraço também aqui para a Maria Fátima, de Patos, Paraíba. Comentou que compartilhou e que não perde nenhuma live. Muito obrigado, minha querida. Um forte abraço aí para você também, tá bom? Temos aqui também a Maria Helena, uma grande inscrita aqui do nosso canal. Acompanha desde o início, sempre presente nas lives, já compartilhou essa live também. Antônio Santos, de Salvador, lá na Bahia, também presente na nossa live, já compartilhou, falou aqui que já mandou no grupo dos aposentados. Obrigado a todos vocês que nos ajudam compartilhando as lives e acabam ajudando também os demais beneficiários que assim ficam sabendo dessas novidades diariamente, né pessoal? Porque esse aqui é o canal do aposentado. Nós temos quase 200 mil aposentados que já são inscritos aqui no nosso canal. Então esse é o canal do aposentado brasileiro, onde você encontra as melhores e as últimas informações sobre o seu benefício. Não perca tempo e se inscreva você também nesse canal e claro, ative o sininho das notificações porque você fazendo isso vai receber diariamente todas as informações sobre a Previdência Social, sobre o INSS e sobre o seu benefício em geral também, tá certo meus amigos? Mais notícias boas para vocês no vídeo de hoje, finalizando mais um boletim informativo sobre o seu benefício. Obrigado pela sua companhia, eu espero que você tenha gostado das informações de hoje. Agradeço muito a sua presença e eu te espero aqui nesse mesmo canal para o próximo Boletim INSS. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, um grande abraço no seu coração e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho